Estamos no Marrocos, a 35 quilômetros do centro de Marrakech, em pleno deserto de pedra, uma estrutura cinematográfica gigantesca foi montada para dar início às gravações de uma nova superprodução. A rainha da Bérsia. Estamos todos muito contentes, felizes de estar aqui pela oportunidade, mais uma vez, de estar fazendo um projeto internacional desse tamanho, com essa importância. Houve uma primeira visita de reconhecimento, definição das locações, e aí já voltamos com a ideia formada sobre onde trabalhar. O lugar escolhido para as filmagens encanta pela paisagem. A ambientação dos cenários nos transporta para os tempos antigos da Bíblia. É como se fosse um túnel do tempo, em que a gente é levado para o lugar que a gente tem que estar. Não precisa de muito, né? Olha só. A gente já está exatamente onde a gente precisa. Você põe o figurino, você concentra, você chega num cenário que é real. Então isso, fatalmente, você recebe essa energia, já como alguém dali, daquela região. A nossa viagem pelo tempo segue até o século V antes de Cristo. A rainha da Bérsia conta a história de Radassa, uma jovem judia que ficou órfã aos 10 anos. Radassa e Esther são a mesma pessoa, mas começamos como Radassa. Meu Deus, não foi à toa que o senhor trouxe a Radassa para esse palácio. E a Radassa é uma menina alegre, ela é livre, ela é despreocupada. Esther é linda, Esther é discreta, ela é espiritual, ela teme a Deus. Ela é uma pessoa simples e ela queria uma vida simples. Ela nunca almejou ser rainha, ela nunca almejou viver no palácio ou ter riquezas. Ela almejava ter uma família e com essa família morar em Jerusalém e servir a Deus. Criada pelo primo Mordecai, eles vivem na cidade de Susã, uma das capitais do Império Persa. Mordecai e Esther tem uma relação muito próxima, porque quando os pais da Radassa morreram, o Mordecai começa a cuidar da Radassa, cuidar da Esther, como filha mesmo. Então, é um primo pai que educa essa menina. Então, traz ela para o ensinamento da fé, da comunhão com Deus, a necessidade do comportamento dos judeus, a cultura deles. É um personagem que está em todos os cenários, em todos os lugares. Ele vai costurando essa história, contando essa história junto com todo mundo. E ajuda muita gente. No período em que se passa a trama, o rei persa vivia um tempo de glória e expansão de territórios. O Império Persa, nessa época do livro de Esther, é um território extremamente vasto, que iria desde o que é hoje a Líbia, no norte da África, passando por todo aquele território do Egito, de Israel, de Líbano, de Síria, de toda a Turquia, passando pelo que é hoje o Iraque, chegando na Pérsia, o que é hoje o Irã, até a região do Afeganistão. O povo hebreu vive as consequências do declínio dos reis de Israel, muitos corrompidos pelos deuses de povos inimigos, tempos antes da história de Esther. Eu sempre me perguntei por que vocês se afastam do senhor assim. Quando Jerusalém é destruída pelos Babilônios, no ano 586 a.C., esses judeus, esses moradores de Judá e Jerusalém são enviados para a Babilônia. Mas, em 539 a.C., o poder muda de mãos. Quando Babilônia deixa de ser um império dominante da região, quando o rei Ciro da Pérsia assume o controle da cidade e estabelece ali o começo do Império Persa, os judeus, digamos, migraram para outras cidades do Império Persa, entre elas a cidade de Susã. A Pérsia, na época, era a grande nação, a grande potência, a grande potência, desde Ciro, Dário, até chegar em Sérgio. Judeus estão inseridos dentro desse Império. Eles foram deportados de Jerusalém para a região da Mesopotâmia. Quando Ciro, o rei persa, assume o trono e faz um edito oficial, dizendo que todos podem retornar para suas terras de origem, muitos judeus resolvem ficar ali. O rei persa também permitia que cada povo mantivesse as próprias crenças. A vida ali tinha mais prosperidade, era mais cômoda, não era tão difícil como na terra de Israel. Então, muitos judeus estavam prosperando nessa época, e entre eles, digamos, Mordecai, Esther, os protagonistas do livro de Esther. Mordecai é um oficial do rei da Pérsia, e mantém a fé em segredo para evitar opressão e perseguição. O tempo todo ele fica ali, sendo um servo bom, sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa. Ele vive a fé dele dentro de casa. A prosperidade dos judeus provoca inveja. Então, eles odiavam os judeus naquela época. Então, era necessário esconder as origens para poder sobreviver. E isso era muito difícil. A praga de judeus está espalhada por todos os lados. Uma relação de ódio profundo, de inveja, porque ele tem um ódio visceral contra aquela cultura, contra aquele povo. Os judeus estavam, sim, prosperando naquela região. E, quem sabe, esse tipo de sucesso daquela nação, que guarda um dia diferente, de descanso, que tem práticas alimentares diferentes, essas práticas, quem sabe, começaram a despertar uma certa animosidade entre os moradores do reino da Pérsia. O povo da Pérsia acredita nos deuses deles, fazem as coisas deles, e o povo judeu tem a crença e a fé deles. Isso é uma coisa que fica muito clara na nossa série. Para proteger a prima, Mordecai sugere que ela mude de nome. Radassa passa a ser chamada de Esther. Radassa é o nome hebraico, e Esther é o nome da Pérsia. Radassa é só para Mordecai. Porque ela mora na Pérsia e há um grande preconceito contra os judeus. Esther, não. Se você for até lá, eles também vão saber que você é Jutia. É vida ou morte, lá fora a gente não sabe o que podem fazer com a gente, né, por conta do preconceito. Então, eles se protegem. Eles só se sentem seguros quando estão em família dentro de casa. Clara, minha filha, eles tiraram ela de mim, Iona. A atriz Natália Florentino faz a estreia na TV. E é a responsável por dar vida às duas personalidades dessa mulher tão importante. Radassa é como se fosse a essência da Esther. Quem a Esther é de fato é a Radassa. Quando me chamam de Radassa, né, quando vem esse nome, me vem uma alegria, me vem uma liberdade. É uma coisa despreocupada, solta. Eu acho que ela... Ela é tudo isso. Como tem sido para você dirigir agora uma protagonista que está estreando na TV aberta numa minissérie dessa envergadura? Olha, para mim, está sendo um privilégio a disponibilidade, a abertura dela de querer estar no projeto, estar aberta a receber também. Tem sido muito bacana a troca. Eu tenho certeza que não poderia ter tido uma escolha melhor. Primeira saída? Vamos lá? Primeira saída? Acompanhamos o primeiro dia de gravação da superprodução no Marrocos. Agora quase oito horas da manhã. Ainda escuro aqui em Marrakech? Ainda escuro, né? Aqui diferente. Parece que é ainda mais cedo, né? Como é que você está nesse primeiro dia? Estou muito animada. O coração está batendo forte. E eu não vejo a hora de começar, né? Tanto tempo com a estarezinha aqui no coração e hoje é dia de conhecê-lo. Olha o Carlo Porto aqui, Carlo. Está na hora de ir? Está na hora de ir. Está na hora de ir. Carlo Porto interpreta Xerxes, o rei da Persa. Xerxes é o rei persa. Ele é filho de Dario e Atossa, que é filha do rei Ciro. E Xerxes, como qualquer rei do Antigo Oriente, ele é megalomaníaco. Ele tem uma linguagem megalomaníaca, né? Todos esses reis, tanto persas como da Babilônia ou os assírios, eles tinham a linguagem de eu sou o rei de tudo, sou o rei do mundo, sou o rei dos quatro cantos da terra. Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. Foi um homem que viveu ali por volta do ano 500 a.C. Foi um grande governador, também de grandes realizações, mas alguma coisa incomoda esse homem, porque aqueles que o antecederam foram muito grandes. Ele chegou e ele herdou tudo e não conquistou nada. Então ele quer conquistar e ele vai nessa guerra, logo no início a gente vai ver da minissérie, a gente vai ver ele indo pra essa guerra querendo fazer o nome dele, querendo ser conhecido por alguma coisa, porque ele não era conhecido por nada. Xerxes é essa mistura desse rei megalomaníaco, mas também de um rei inseguro, que se vê diante de uma situação insegura no que diz respeito à liderança do reino. Grande parte da insegurança de Xerxes é alimentada por Amestris, esposa dele e rainha até então. Amestris é o nome que a gente encontra nas fontes principalmente gregas do reinado de Xerxes como a esposa dele, uma mulher extremamente vil, uma mulher extremamente manipuladora, cruel. Historicamente, nós temos aí relatos terríveis sobre essa rainha, né? Ela tem, assim, alguns comportamentos bem, assim, do tipo de enterrar uma pessoa viva. Sabe? Ela foi capaz disso. De acordo com o historiador grego Heródoto, Amestris era uma déspota cruel e ciumenta. Diante de uma das traições do marido, a rainha ordenou que a amante de Xerxes fosse torturada e mutilada. Cortou língua, orelhas, nariz e os seios da mulher. Amestris, ela já inicia essa minissérie mostrando pra gente quem ela realmente é. Já uma mulher muito amargurada, uma mulher que quer o poder, que quer o controle sobre tudo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu faço, eu posso, eu tenho poder e eu quero mais. E ela é uma pessoa que realmente manipula tudo. A gente vai ver uma rainha muito poderosa, muito influente também no reino e é o amor da vida do Xerxes. Ela é linda, ela é inteligente, mas ela é muito manipuladora e tudo tem que ser do jeito dela. Há uma certa competição entre os dois, né? Quem manda mais, quem reina. Então existe realmente sempre essa relação de disputa. E num casamento, disputa, a gente não chega a lugar nenhum. eles foram, acredito eu, que muito apaixonados em algum momento no passado. Do momento em que a nossa história inicia, nós vemos um homem que está sofrendo com um desgaste daquela relação. Eu não estou afim. Na trama, a mestre perde o poder após um grande desentendimento com o marido. E ela é a protagonista no começo do livro de Esther, com quem o rei tem um sério problema para resolver e é nesse contexto que surge a rainha Esther. Xerxes passa a buscar uma nova rainha e convoca as mais belas virgens para irem viver no harém dele. E é nesse contexto que Esther entra no palácio pela primeira vez. Mordecai vai para a guerra e quando ele chega em casa, ele recebe uma carta do palácio dizendo que o rei está convocando todas as virgens. e ele fala Esther, é um decreto e a gente tem que obedecer o decreto. E ela vai e obedece o decreto e vai para o palácio. e vocês...